A lei Paulo Gustavo destina quase 4 bilhões de reais para a cultura, o maior repasse da história do país. E para esclarecer aos interessados como acessar esses recursos, foi lançado um plantão Tira Dúvidas diário via internet. Para marcar a novidade, a primeira-dama Jangelula da Silva e a ministra da Cultura Margarete Menezes fizeram uma live e falaram sobre a importância dos recursos da lei Paulo Gustavo para o fomento da cultura no país. A cultura movimenta milhões de pessoas, movimenta a economia do país, gera emprego, gera renda, isso que é importante, movimenta a economia local. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou as dificuldades enfrentadas pelos artistas na pandemia de Covid-19 e apontou a lei Paulo Gustavo como uma forma de reerguer o setor cultural brasileiro. Tem uma meta, uma meta comum, que a meta comum é o quê? É justamente fazer acontecer a cultura brasileira. É onde as políticas públicas da cultura são necessárias para organizar todo esse arsenal de coisas que acontecem. E aí O que é isso?